Estamos de volta agora com uma notícia muito triste que acaba de chegar, em que infelizmente pessoal, é confirmado que o mundo da comunicação brasileira se despede hoje e dá adeus a mais um grande nome do jornalismo, com anos de carreira, infelizmente sua morte acabou sendo confirmada agora há pouco, e essa triste informação já é destaque em vários portais de comunicação, e foi inclusive confirmada ao vivo na Globo, por meio do apresentador e jornalista César Trale, que trouxe mais detalhes dessa irreparável perda, César Trale gente, confirmou que após sofrer por 11 anos, contra a síndrome Guillain-Barré, doença autoimune, e também estar lutando contra um câncer não resistiu, e acabou falecendo hoje no Rio de Janeiro aos 72 anos, A jornalista Lúcia Hipólito, que foi comentarista de política na Globo News e também debatedora dos programas Debates Populares da Rádio Globo